Sem cuidar Vou deixando cair aí no papel à toa Desconexos e revoltos Os verbos e adjetivos a granel Corre as areias, a mulher de nada Além do amor maior Nada de grau na escada onde eu derramei meu suor A ver sua banalidade onde o moleque se sobe E se não sopa ser isso Eu não disse pra que serve o rip-off Mas mulher tremeu e de verba do venenema Me fez esquecer a fome Me bota a fé que eu ia ser alguém Devo vislumbra, não ganha a dimensão da treta Monza te mudou o mundo com a ponta de uma caneta Tudo bem, várias cassetes, sala antiga ou coruxa Pelas trecas eu paro a madruga, atrás da rima mais suja Verdadeira, mostrar que eu não tô omisso Pra quem é quando o rádio quiser, tava faltando isso Momento faz a vida, vida é o que faz nós rap Caso o contrário é mentira Olhando entre um big up no teste É uma família, valorizei por aqui Existe tua certeza, um é a morte, a outra é que Se eu cair vai ser rimando Se eu me levantar vai ser rimando No comando, nunca vou amando de ninguém Observando, batalhando, perdendo, ganhando E se eu continuar na merda vai ser rimando também Se eu cair vai ser rimando Se eu me levantar vai ser rimando No comando, nunca vou amando de ninguém Observando, batalhando, perdendo, ganhando E se eu continuar na merda vai ser rimando também Os caras cobram e eu, mas eu disse com os rap O tempo esquisar que o bagulho é mais que o esporte Na rétima as rimas tão na rua, por enquanto é o seguinte Se não chegou até você, repito, leva você, seu ouvinte Nunca produz a gazé, não é de qualquer jeito Não sei porquê que assimilaram, lembrar de um mal feito Meus bagulhas de coração demoram mais Só quando paga, pudo ouvir essa porra, cair pra trás Consegui dispor o meu sentimento em cada batida Fazer valer pra quando alguém grita, barulho, previsita Cada verso dos alegres é o mais triste Se fosse só cantar, é uma tal, mas que já existe Quando você pega o mic, você tem que ter algo a dizer Que o lugar de quem não pensa se é um karaokê Acho da hora de ser mal, os caras que faz pro moda Isso sempre me mostra o quanto verdadeira forma Se eu cair, vai ser rimando, se eu me levantar, vai ser rimando Não formando, não fome, não amando de ninguém Eu me servando, batalhando, perdendo, ganhando E se eu continuar na merda, vai ser rimando também Se eu cair, vai ser rimando, se eu me levantar, vai ser rimando Ano que vem tem quatro loiras dançando em nosso lugar Joga na paz, os porcos, eles vão até explodir A cota deles é tentar e a nossa era cair Abraça! E a gente até a vitória vai fazer abraça E as pretas agora vão ser vistas como velas Até lá